Bom dia! O tema de hoje é sobre Mark Bryan, defensor da moda genderless. Ele é norte-americano, de 61 anos, engenheiro de robótica, casado, pai de três filhos, adora usar saia lápis e saltos. As camisas masculinas ele usa só na parte de cima. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, curta e faça algum comentário. Muito obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri